oi 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 meu deus fala galera tudo bem com vocês pessoal estamos aqui na cidade de amparo para fazer uma pesca magnética na mesma ponte onde a guinara pescou uma granada vamos ver o que vai sair daqui hoje estou aqui acompanhado da esposa está sempre aqui junto comigo também acompanhado do velho pede com ele e ali a velha pede com ele e também o Diego pedreira magnética que acabou de ir lá para o fundo não sei onde ele está vamos fazer uma peça vamos ver o que vai sair daqui galera bora o meu primeiro arremesso aqui galera aqui é um super imã de neodímio não é que a gente faz uma armação para ele coloca um cabo de aço amarra uma corda e aí eu vou desenrolar de um jeito que diferente dessa vez é mais fácil e vamos ver se a gente consegue pescar alguma coisa beleza para você ver aqui arremesso galera falar para você já merece o like aproveitar que estou aqui na cidade de amparo quero mandar um grande abraço para a escrita luciana e é sempre acompanha aqui para toda a família dela e sempre acompanha a gente nos vídeos e ela mora aqui em amparo última vez que a gente pescou aqui ela até apareceu aqui para para conhecer a gente é uma grande pessoa abração para o Luciano e vamos ver o que vai sair será que sai mais uma granada daqui e será que sai mais uma granada e no dia da granada ainda o velho pescou um revólver na frente da polícia lembra na frente da polícia ele pescou um revólver o primeiro arremesso galera nada no ímã continuar jogando o primeiro arremesso caramba já tirou um machado o primeiro arremesso agnara show de bola machadinho machado quebrado tem nada dentro e não furei não e aí e aí eu já fiz alguns arremessos aqui nada por enquanto e aí 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 e essa ponte aqui é sorte para você né e aí e a granada você pegou mais ou menos ali né eu acho que foi mais do meio do meio só não dá para saber o que que é isso aí né e lá lá galera vamos lá e sair alguma coisa interessante bacana legal eu mostro para vocês aí galera pesquei alguma coisa parece ser uma placa acabei de mandar um abraço para o Luciano mas ela não quer aparecer e ela não quer aparecer né Luciano falei para ela que a gente tava vindo ela veio aqui nos prestigiar pegou ali o louco a adota que o Fih é seu calma aí Luciano vou vou amarrar aqui Luciano obrigado ter vindo obrigadão manda um abraço para para todo mundo se Deus quiser a gente vai achar bastante Deus quiser vou fazer bastante aventura de que bom viu para você vai bicicleta ponto final uma boa sorte dessa nova prazer conhecer você ela fala para ela voltar para o motor não a gente vai fazer uma visita para vocês lá estaremos esperando você manda a mensagem que eu passo o endereço você vai lá visitar a gente gente parece que tá vindo algo um e aí e aí e o e eu não sei que é isso tem rosca aqui ó se alguém souber deixa nos comentários para gente galera e a lá faca mas tá rindo aqui da jogada do Diego mostra jogada aí Diego E aí eu já vou filmar o seu dia que vai fazer a jogada dele e aí ó profissional ficou bonito isso aí vou deixar tem câmera lenta de novo E aí E aí e o que perigo achei que seu ímã tava lá embaixo Caramba um pedaço de cano Oba isso aqui E aqui tá difícil em E aí meu meu achado galera meu achado Eu não sei o que era isso que não Estranho Show de bola O velho já fez uns par de lançamento cruzando tudo olha tá lá do lado de lá Fez uns par de lançamento cruzando até a Dagnar ele pulou quer ver agora é minha vez Agora é minha vez Oi 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 Olha lá onde eu já tava joguei lá onde ele correu Eu acho que ele nem correu eu acho que ele nadou tá grudando legal aí É um monte de pedra aqui hein Grudar aqui é perigoso hein E aí Eu acho que tá vindo alguma coisa no meu ímã hein Parece que jogar lá do lado velho parece que deu certo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Show de bola Obrigado E uma ferradura Tô pescando bastante coisa hein Ah tô pegando os negocinho hein Ó velho ó Top ou não Top Joguei lá do seu lado deixei correr lá ó Você não tem parte É meu Exuporter não Você falou NPP Eu não quero Freud Não Não Vamos ver que a guinar tá subindo também Hum Nossa senhora Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não sei o que é Mais isso aqui Mais isso aqui Mais isso aqui É uma roda Mais isso aqui ó Mais isso aqui É um militar de ferro É um pedaço de ferro Isso é um prego, tu prego, tu prego Bonita Galera, joguei de novo lá no lugar do véi Joguei ou não joguei, véi? Joguei O imã desceu, eu liguei a câmera correndo Correndo, por quê? Por causa do peso que tá no imã aqui Você viu a empolgação na hora que eu liguei? Como é que foi? Imita aí, imita aí Tá com vergonha, galera, ele não quer imitar eu Não consegue, né? Olha o jeito que vem batendo, tá brigando Nossa, mas foi uma grudada tão bonita, cara Fiquei empolgado, falei, pronto, agora vai vir um Um negócio grande Mas não deu, galera, mas tá valendo Tá bom Oi, véi Duas veias, agora eu não vou dar corte Pode ir, Diego, vai, ói Ah Tá bom Eu vou de novo, do mesmo jeitinho Sem corte Joguei lá Deixei descer lá Olha o jeito que vai jogando Mas você joga tudo isso lá no Rio? Sem corte, eu peguei Sem corte, eu peguei Literalmente sem corte Literalmente sem corte Literalmente Essa não corte E aí? Pode ir pro exército Pode ir pro exército? Mas eu já fazia parte do exército Eu já fazia Top, galera Top, galera Olha isso aqui, cara Nossa, parabéns Que linda Top Parabéns Lá a restaurada nela? Que restaurada tá pronta Não, amor Adivinha onde eu vou arremessar meu imã, galera? Rapaz, vai lá E começa a fazer a mesma coisa, papai Adivinha onde eu vou arremessar? Adivinha onde eu vou arremessar meu imã? Vamos de novo Se tiver corte é porque o objeto é mais ou menos, galera Agora se não tiver corte é porque o negócio é top Quer ver? Quer ver? Não xingou, não Quer ver? Quer ver? Vocês querem ver, né? Mas eu também quero Mas às vezes não gruda É, acho que agora não grudou, não Olha lá Olha lá, agora o velho voltou correndo pro lugar dele lá Pra você ver É, agora falhou Não deu não, galera Oh! Ai, galera, joguei de novo do lado do velho Tá puxando o seu? Tô puxando Quer gravar o meu? Vamos gravar Nossa, quanta chave Quanta chave? Um monte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Três Olha essa daqui Essa é diferente Irmãos, par de preguinho Vamos lá, galera Olha, quando o velho tá aqui dá mais sorte Tá vazio Não sei se ele dá sorte por estar aqui Ou se ele dá azar por ele estar lá, né? Porque eu tô jogando lá E lá vamos nós Ui! Aqueles vão ficar bravos comigo ou não? Você gosta de provocar, né? Eu provocar? Imagina Eu adoro Imagina Eu tenho a força Sou invencível O que você tá fazendo aqui? Eu venho aqui pro lado Não sei se você ficar sem medo Galera, parece que sem corte Ah E agora? Será que tá vindo? Vai pra lá Será que não tá? Eu, o que você vai fazer aqui? No meio do meu balde você vai vir jogar? Olha o tamanho do rio Olha o outro lado da ponte Puxa, não basta seu marido E ter que... Olha lá, ó Lá do seu lado, tá vendo? Ó, tudo isso que eu peguei foi lá do seu lado Você não precisa vir aqui Ó, é melhor É daqui Você joga lá onde você tava Deixa o imã descer sozinho Eu falei que é uma abraçadeira de poste tubular Mas Aqui tem um esticador Um negócio de apertar, tá vendo? Aham Você decide aqui, ó Mas não é o que eu falei, não Olha lá, véi, ó Olha lá, véi Ó Lá do seu lado Olha até onde ele já foi Você viu da onde eu joguei, né? Não precisei ir lá Não sei nem o que é Já tô comemorando Mentira Olha isso Olha isso Olha isso Bala de revólver? Não, bala de chupar Brincadeira, minha sogra Te amo Ó, faz outro coraçãozinho Olha aqui, véi Ó, pai Ó, pai, não, amor Eu acho que isso daqui era um enfeite, ó Porque tá grudado nisso aqui Ah, tá grudado Tudo grudado Agora você acha o soldadinho Que vinha aqui embaixo Caramba Que top, velho Que top, cara Véi do seu É, deve ter um soldadinho não Será? Ah, você vai dar no cabecinho Certeza Tudo bom, meu amigo? O senhor assiste? Porra, é direto Olha Você assiste? Qual que é o nome, senhor? Marcos Obrigado, Marcos Agradeço Fica agradecido Olha Pegamos vários revólver Vários revólver Aí você entregou pra polícia Sempre entregamos pra polícia Esse eu não vou poder entregar pra polícia Olha isso, cara Coisa linda, mano Cara Será que é da revolução? Ah, esse é um enfeite, né? Ah, é um enfeite Três munição de fuzil E um chapéuzinho Um capacete Esse capacete é da época da revolução É, é um... É um... O soldado usava isso Sim Rapaz, da hora, meu Cara Esse aí é... Desculpa Mas vai ficar guardadinho Esse tem que ficar mesmo Nossa, top demais Pesadinho Pesadinho Agora eu vou pegar o resto Agora eu vou pegar o resto Ô, velhinha Ô, velhinha Minha sogra Minha sogra Minha sogra que eu amo tanto Minha sogra Ô, minha sogra Você viu lá onde? Joga, minha sogra Valeu, velho Vou pôr lá na caixinha Não, não vai estragar não Ó a espada, cara Obrigado Obrigado Galera, terminar o vídeo aqui O de hoje Né... Passou aqui agora o César Lígia E Larissa Passou aqui pra cumprimentar a gente E eu vou fazer a finalização do vídeo aqui A gente só tava aqui mostrando os achados pro César E eu não sei se você quer de presente Vou te dar essa faca Você quer? Eu quero Muito obrigado O achado foi eu que pesquei Vou marcar Bacana Aí o achado que eu gostei bastante desse aqui Desculpa, mas vou deixar guardadinho Isso é lindo, hein? Isso é bonito demais Tava aqui conversando com o César agora Essa munição aqui é réplica, né? Não é uma munição verdadeira É uma réplica Show de bola Bonito, né, amor? Lindo Galera, esse é o último vídeo provavelmente de pesca magnética aqui no estado de São Paulo Nós estamos em mudança O véia-véia dessa vez ainda não vai Estamos insistindo pra ele mudar junto com a gente A gente vai morar em Santa Catarina A minha mãe e meu pai Tô tentando levar Mas é difícil Porque também tem irmãos Tem sobrinhos Tem toda uma família aqui, né? Mas a gente resolveu dar, né? Tentar num local diferente Não que a vida aqui não esteja dando certo Pelo contrário Tá dando muito certo E se Deus quiser lá vai dar mais certo ainda Vou trazer bastante conteúdo pra vocês Não é só por causa do canal que a gente tá mudando Na verdade o canal nem tava incluso, né? Na ideia da mudança É mais porque a gente foi visitar lá Foi passear A gente gostou muito do lugar Esse é o motivo da nossa mudança E vai dar bastante conteúdo lá Lá tem muito lugar bacana pra gente fazer Tanto pesca quanto detectorismo Mergulho, tudo Então se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal Dá essa moral pra gente Vou trazer bastante conteúdo legal pra vocês Fiquem com Deus, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau